Nesse vídeo você vai conferir 33 famosos brasileiros que partiram vítimas de acidentes de carro. Alguns deixaram muita saudade. De onde você fala? Quem marcou sua vida? Bloco Social, começando! Oi gente, a maioria não morreu por ingestão de álcool, mas se beber, não dirija. Vamos começar nossa lista pelo cantor Pedro Lima. Pedro era como muitos cantores brasileiros, do forró, do pagode, DJs e muitos sertanejos. Ele fazia show na região de Votuporanga, interior de São Paulo, e já tinha algum sucesso. Ele retornava de um show em 23 de julho de 2016 com apenas 20 anos. O seu veículo colidiu em outro e ele acabou preso às ferragens. O veículo pegou fogo e ele infelizmente faleceu carbonizado. Osmar de Matos também era super jovem, 22 anos, e foi um dos homens mais fotografados do Brasil nos anos 1970. Foi descoberto pela Band, onde fez novela e chegou a fazer vários filmes. Na Globo, ele estreou em Dancing Days. Ele já tinha gravado alguns capítulos da novela Três Marias em 1980, quando retornava do interior de Minas para São Paulo em um veículo e acabou perdendo a direção. Faleceu muito jovem, 22 anos de idade e até hoje muita gente lembra com tristeza. O cantor sertanejo Henrique formava a dupla com o Neto e também era conhecido no interior de São Paulo, um lugar onde é cheio de duplas sertanejas. Em 2020, com apenas 22 anos de idade, o seu carro também colidiu em outro em Santa Fé do Sul, no interior paulista. Ele tinha 22 anos, passou 22 dias internado na UTI e faleceu, dia 2 de março de 2020, para a tristeza de muita gente. A gente chega a um nome super conhecido no cinema mundial, James Dean. Ele era apaixonado por carros e brincava com muita gente de que iria partir muito jovem. Fez vários filmes como Juventude Transviada, que são sucesso até hoje. O ator apaixonado por carros, infelizmente, perdeu o controle de seu poche. Esse que está na imagem, infelizmente, partiu aos 24 anos, em 1959, e está na eternidade do cinema. Nesse Brasil continental, existem vários cantores que são super famosos em uma região e nacionalmente ainda não são. MC Biel Escamoso era super conhecido no Recife ou em Pernambuco pelo brega funk. Pois é, ele tinha 24 anos de idade quando faleceu em abril de 2023. Era um ídolo da torcida do esporte Recife e chegou a juntar cerca de 20 mil pessoas em um único show. Ele perdeu a direção do carro na praia de Boa Viagem. Ele é Valdo Braga, considerado um dos reis da voz no Brasil nos anos 1970. Com certeza, ainda tem gente que sabe cantar Só Quero e Sorria Sorria. Foram alguns de seus sucessos com apenas dois discos lançados. Ele era considerado um ídolo negro e retornava do interior do Rio para a capital em 31 de janeiro de 1973, aos 25 anos. Perdeu o controle do carro, mas entrou para a eternidade de nossa música. Quem também está eterno na música popular brasileira é o cantor Claudinho. Ele fez dupla com Buchecha e cantou sucessos como Só Love e outras músicas que chegaram a ser regravadas por Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto e tanta gente super importante. Ele também retornava de um show na região de Maricá, do Rio de Janeiro, quando perdeu o controle do carro aos 26 anos, em julho de 2002. Pois é, tanto tempo passou, mas parece que ele estava cantando aqui ontem. Voltamos ao Brasil Continental. Cavaleiros do Forró é uma das bandas de mais sucesso no Nordeste e Norte do país já há muitas décadas. O cantor Inácio Alexandre era um dos integrantes, vocalistas da banda em 2004. Infelizmente, nesse ano, o ônibus da banda acabou sofrendo o acidente e tirando a vida de três pessoas, deixando 20 feridos. Entre os que partiram, Inácio Alexandre, aos 26 anos. Muito jovem. Outro jovem no mundo do forró é o cearense New Boy. Ele tinha apenas 26 anos, quando retornava de um show em 27 de dezembro de 2021. Ele estava começando a carreira, mas já tinha na internet vários vídeos de muito sucesso. Quando partiu, muita gente grande no forró Norte e Nordeste, muito conhecido, lamentou a morte do artista. Curioso é que quatro pessoas desse vídeo faleceram aos 26 anos. A mesma coisa aconteceu com o Renan Ribeiro. Ele já era cantor famoso ou conhecido em São Paulo, quando participou da edição de 2015 do The Voice Brasil, da TV Globo. Ele passou nas preliminares e chegou a participar do time de Michel Telor. Ele tinha 26 anos, quando retornava também de um show em São Bernardo do Campo, quando acabou falecendo. Quando seu veículo colidiu com outro em 29 de maio de 2016. 26 anos. E aí, qual desses cantores você lembra? Quem mais fez falta pra você? De onde você fala? A gente chega a Cristiano Araújo, que foi uma morte que até hoje muita gente que gosta da música sertaneja, ou que admira a música sertaneja, sente falta. Até hoje, o cantor de Caso Indefinido marca a história de muita gente. Ele faleceu em 24 de junho de 2015. Jovem demais. 29 anos. Quando retornava também de um show. Cristiano, até hoje, é um dos cantores sertanejos mais lembrados de todos os tempos. O cantor pernambucano Chico Sais é criador do Mung Beat, uma espécie de música pernambucana envolvente que muita gente até hoje é muito fã. Ele faleceu às vésperas do carnaval pernambucano, em 2 de fevereiro de 1997, quando dirigia um Fiat Uno entre Recife e Olinda e acabou colidindo em um poste. Ele faleceu aos 30 anos de idade e deixou Dois Filhos e uma música, até hoje, muito querida por muita gente. O cantor Carlos Alexandre era um cantor de brega romântico muito conhecido entre a turma que sempre gosta de música popular, estilo Amado Batista e Ciro Maurício Reis. Ele gravou músicas como A Ciganinha, Feiticeira, Cartão Postal e também faleceu em um acidente de carro no interior de Pernambuco, aos 31 anos de idade, em 30 de janeiro de 1989. Muito jovem, um galã. Tem também nessa história outro galã, Alexandre Lipiani. Ele gravou novelas como Pantanal, Chica da Silva, na Rede Manchete. Fez Os Trapalhões, participou de Perigosas Peruas, Sonho Meu e vários outros trabalhos na TV Globo. Mas sua carreira foi meteórica. O ator partiu muito jovem quando retornava para o Rio, depois de um fim de semana, na região dos lagos. Ele tinha 32 anos de idade em 1997 e até hoje é lembrado. Ayrton Senna da Silva, bom, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, tricampeão mundial de Fórmula 1. Muita gente até hoje brinca. Foi namorado da Xuxa, da Adriana Galiceu. Quem é a viúva? Bom, fica a seu critério. Ele partiu em 1º de maio de 1994, depois que seu carro perdeu o controle na curva Tamburello, em Imola, na Itália. Quem viveu 1994 sabe a dor que foi perder Ayrton Senna. Alexandro também era cantor sertanejo, fez dupla com Conrado e já tinha participações em programas de TV, como Ratinho, Planeta Xuxa e tantos outros. O ônibus da dupla Conrado e Alexandro infelizmente perdeu o controle no interior de São Paulo e aí, batendo na mureta, várias pessoas ficaram feridas e algumas faleceram. Entre os que faleceram, o cantor Alexandro. Até hoje, muita gente do sertanejo lamenta essa morte. A princesa Diana ou a princesa de Gales, muita gente que nem era britânico, acompanhava a vida dessa mulher nos anos 80 e 90. Foi um dos casamentos mais comentados da história. Será que você lembra? Me conta aí. Bom, até hoje, ela é uma das pessoas mais admiradas da história. E infelizmente, em 1997, em Paris, ela partiu após o carro do seu namorado bater em um túnel. 36 anos. Voltamos ao Brasil Continental. A banda Chicana é um sucesso no Norte e Nordeste. Muita gente que já foi conferir o Carnaval e os eventos da Bahia conhece essa banda. E o cantor Taí, Tarsísio de Freitas de Oliveira, era um dos líderes dessa banda. De acordo com o irmão mais velho de Taí, ele acabou sofrendo um acidente na região de Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros de Salvador. Ele tinha apenas 36 anos quando faleceu em setembro de 2020. Mais uma vez, no Brasil Continental, a banda Cavaleiros do Forró era muito conhecida. E tem outro nome nessa lista. A cantora Elisa Clívia. Ela fazia muito sucesso nos anos 90 e 2000. E tinha 37 anos de idade quando faleceu após seu carro com o então marido bater em um ônibus em Maceió. Ela faleceu em junho de 2017 e até hoje. Se você perguntar pelo Norte e Nordeste, muita gente sabe cantar suas músicas. Nessa história, Como Esquecer João Paulo. Ele que fez dupla com Daniel e era uma das duplas mais queridas do Brasil. João Paulo acabou falecendo quando retornava de um show sozinho em seu carro na rodovia Bandeirantes quando ia pra casa, em direção a Brotas. Ele tinha 37 anos quando faleceu em 12 de setembro de 1997. Mais de 25 anos e muita gente que curte a música sertaneja não esquece. E aí, qual deles marcou sua vida? De onde você fala? Deixa sua mensagem, é super importante. A gente chega ao Chiquinho Brandão, ator que fez sucesso no cinema e depois foi parar na TV. Na Manchete fez Helena e o Farol. Na Globo, bebê a bordo top model Riacho Doce. Sua morte, em 1991, marcou as novelas brasileiras. Ele retornava das gravações da minissérie O Sorriso do Lagarto quando bateu seu carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, aos 39 anos de idade. Ele foi substituído por Estepan Sassian e muito homenageado. Wilmut ficou super conhecido em 2005 com suas brincadeiras no rádio e também na TV. Ele passava trote pra muita gente e era conhecido de norte a sul do país. Ele que era paranaense, infelizmente faleceu em Goiás quando dirigia seu carro para Goiânia e infelizmente um pneu do carro estourou e acabou capotando e ele falecendo. Ele tinha 39 anos de idade quando faleceu em 2015. Nessa história, a grande Maísa Matarazzo, uma das cantoras mais românticas, dizem muita gente que era aquela música de fóssia mesmo para quem estava muito apaixonado. Ela cantou Meu Mundo Caiu, Nebiquite Paz, Hino do Amor, A Noite de Meu Bem. Infelizmente, Maísa Matarazzo faleceu em 22 de janeiro de 1977, aos 40 anos de idade, em um acidente na ponte Rio-Niterói. E até hoje é muito querida. Quem também é querido e lembrado por muita gente é o cantor Gessé. Será que você já ouviu Porto Solidão? Foram vários sucessos em uma carreira um tanto quanto meteórica. Ele chegou a participar do Globo de Ouro, o programa Raul Gil, o programa da Hebe, Silvio Santos. E quando ia para um show no interior de São Paulo, em 29 de março de 1993, no auge da carreira, aos 40 anos de idade, acabou falecendo em um acidente de carro. Caio Junqueira também fez muito sucesso na TV e também no cinema. Trópia de Elite, A Viagem, novelas bíblicas da Record foram muitos os sucessos. E muita gente lembra com tristeza ao saber que ele partiu, aos 42 anos de idade, como amigo Chiquinho Brandão, ao perder o controle do seu carro no Rio de Janeiro. Caio chegou a ser socorrido e passou um bom tempo no hospital. Muita gente torceu, mas ele faleceu em 2019. O cantor Paulinho Paixão foi considerado o rei do coladinho no Maranhão, na Bahia, no Pará. Ele era um cara super conhecido pelo interior do país. Cantava aquela música romântica, estilo Pablo do Arrocha. Mas, infelizmente, ele sofreu um acidente de carro dias antes e acabou falecendo poucos dias depois, em 3 de 4 de 2012, num segundo acidente de moto, aos 43 anos, em 2020. A gente chega a Shaolin, humorista muito querido, do Faustão, do Show do Tom, de peças teatrais, de muita coisa legal. Muita gente diz que, até hoje, um dos melhores imitadores do Leonardo e também da Joelma, na época, na banda Calypso. O humorista sofreu um acidente de carro na Paraíba em 2011. Muita gente torceu, acompanhou toda a sua recuperação, mas, infelizmente, em 14 de janeiro de 2016, ele faleceu. Quanta saudade! Saudade a gente tem também do grande Gonzaguinha, o filho do Luiz Gonzaga, o nosso Gonzagão. Eles, de estilos diferentes, um com seu forró e seu baião, o outro cantando o MPB, mas sempre estavam ali, marcando a música popular brasileira. Gonzagão partiu em 1989 e Gonzaguinha faleceu em 29 de abril de 1991, aos 41 anos de idade, quando ia para um show no Paraná. Chegamos a mais um galã da TV Globo. Hamilton Fernandes começou junto com a Globo. Gravou novelas como O Direito de Nascer, O Sheik de Agadir, A Rainha da Louca e Sangue e Areia, em 1967. Ele, infelizmente, faleceu quando seu carro colidiu com um ônibus no centro do Rio de Janeiro. Na época, ele tinha 48 anos de idade e o assunto comoveu o país, já que ele, na época, era um dos atores mais conhecidos da TV brasileira. O humorista Davi Cunha, também conhecido como Espanta, até hoje tem vários vídeos cheios de milhões de views aqui no YouTube. Ele realmente faleceu no auge de sua carreira profissional. Dois dias após as últimas gravações do Show do Tom, em 2006, quando ele foi a São Paulo assinar o contrato. Ele seria personagem definitivo na Record. E, infelizmente, acabou falecendo vítima de um acidente de carro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa história, a gente chega a Francisco Alves, uma das vozes mais potentes do rádio brasileiro nos anos 30, 40 e também 50. Era chamado de O Rei da Voz. Foi o primeiro cantor a gravar o grande sucesso brasileiro Aquarela do Brasil. E ele faleceu, na Dutra, em 27 de setembro de 1952, aos 54 anos. Dizem que quem viveu naquela época viu o Brasil chorar. Nessa história, a gente chega a Maurício Reis. Nesse país continental, ele era um cantor popular, de músicas populares, a exemplo de Carlos Alexandre, a exemplo de tantos outros. Ele tinha 58 anos de idade e gravou sucessos como Mercedão Vermelho, Verônica, Locutor. E faleceu em 22 de julho do ano 2000, após um acidente de carro em Pernambuco. Quem gosta de música popular lembra do Maurício Reis. Nessa história, o Dias Gomes. Ele que é um dos maiores escritores da história das novelas brasileiras. Foram muitos sucessos. Entre eles, Irmãos Coragem, Araponga, Mandala, Roxanteiro, Saramandaia, O Espigão, O Bem Amado. Pois é. Dias Gomes faleceu em 1999, aos 76 anos de idade. Após o táxi em que estava, visitando São Paulo, colidir com uma mureta e ele acabou falecendo. E aí, qual deles marcou sua vida, sua história e vai deixar mais saudade? De que cidade você fala? Deixa seu recado, bloco social.